Jogos acessórios, produtos geeks e uma infinidade de itens gamers você encontra na Play Shop Games, então aproveita e já corre no link da descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, e aí galera, como que vocês estão? Eu espero que 100% hein, e é o seguinte ó, tem muito jogo interessante pra sair na nova geração de consoles hein mano, principalmente Resident Evil 8 Village, que tá sendo um dos jogos mais hypados até agora. E claro né, a gente quer saber mais sobre o game, se ele vai mostrar mais conteúdo relacionado a gameplay né, ou quem sabe a narrativa presente do jogo. Pra nossa alegria, a Capcom anunciou recentemente que o tão aguardado Resident Evil 8 Village vai tá presente no evento da Tokyo Game Show de 2020 online hein galera. O jogo foi anunciado no evento do Playstation 5 recentemente, e tem se mantido calado né, desde então. Inclusive, a Capcom até pediu desculpas né, por demorar demais pra falar mais sobre o jogo, mas a ótima notícia é que a gente vai ver ele em breve tá galera. Provavelmente a gente veja também questões mais relacionadas com gameplay né, apesar de que em muitas partes do trailer ali, parecia bastante com cenas de gameplay rodando na nova geração, até porque Resident Evil 8 Village não vai sair pra geração atual de consoles, beleza? Caso você ainda não saiba, Resident Evil 8 Village ele vai continuar né, a história intrigante do sétimo jogo, que sinceramente pra mim mano, foi um dos mais da hora da série. Mesmo sabendo que o jogo teve uma pegada diferente né galera. Resident Evil 7 é jogado em primeira pessoa, e traz a história do personagem Ethan, que acaba ali né, se encontrando em uma situação onde a sua esposa Mia tá perdida faz bons anos. E depois de toda essa história do sétimo jogo, o Resident Evil 8 Village vai continuar né, com o Ethan vivendo tranquilão ali com a Mia e tal, porém Chris entra em contato com o Ethan pra falar sobre um vilarejo cabuloso que tem acontecido coisas bizarras por lá, inclusive até a aparição de lobisomens mano, aparição não né, presença de lobisomens que tá no meio dessa coisa. Enfim, vai ser um jogo muito promissor tá galera, eu espero que ele não tenha só gráficos bonitos, mas uma jogabilidade satisfatória e bem proveitosa também como foi o 7 né mano. O jogo não foi um jogo muito grande, mas também não foi um jogo pequeno, deu pra gente aproveitar bastante. E como eu tava falando pra vocês sobre o evento galera, só pra lembrar, a Tokyo Game Show, ela é um dos maiores eventos de games do mundo tá mano, e ela acontece no mês de setembro agora, pra ser mais específico no finalzinho desse mês. Então velho, isso vai ser muito da hora, até porque o evento promete não só conteúdos relacionados a Resident Evil 8 tá, como também mais uma tonelada de anúncios de novos jogos, e provavelmente muitas novidades da próxima geração de videogames. Lembrando galera, que eu vou trazer a transmissão do evento aqui pra vocês tá, pra gente ficar por dentro de tudo, então já fica preparado aí, porque é certo de que a gente vai ver muitos novos anúncios em setembro, e principalmente ainda mais anúncios no evento da Tokyo Game Show tá. Eu falo isso porque a Sony também parece que vai mostrar muita coisa esse mês ainda sobre o Playstation 5, enfim, eu vou trazer um vídeo específico sobre isso depois pra vocês. Então é isso galera, eu espero muito que vocês fiquem ligados aqui no canal, porque em breve vai rolar mais vídeo novo né, se tratando de mais detalhes de Resident Evil 8 Village, e provavelmente mais anúncios de novos jogos. Mano, eu tô muito ansioso velho, tem muita coisa nova pra sair tá. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, tudo de bom sempre, e até o próximo vídeo jovens. Tchau. 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 Tchau.